Hoje é dia de atualizar o bonsai de primavera, uma vida que está ali atrás para vocês, daquele vídeo de transplante emergencial que eu fiz. Saiu com bem pouca raiz em questão do substrato, que ela não estava gostando muito. Também não reparem se eu estiver falando meio... meio falando e socrando ao mesmo tempo. Estou com uma chapa móvel do aparelho ortodônico aqui, então está uma desgraça. Mas, de resto, está tudo bem, vamos lá. Vamos fazer o vídeo aqui fora, porque eu não quero mexer com a planta. A gente vai fazer o vídeo com ela estando ali, não quero movimentar ela. E eu vou dar dicas para vocês diversas aí do que a gente faz com a planta. Quais são os cuidados pós um procedimento em geral de transplante. Mas mais precisamente quando a gente faz ele de emergência no verão. Mas vai servir para transplante em geral. Então, antes da gente começar, já vou pedir para vocês descem a tela e apertarem inscrevam-se aí do lado. Deixem o like e compartilhem para todo mundo nos grupos de WhatsApp, Facebook e no Instagram. Para que mais e mais pessoas conheçam esse nosso trabalho aqui no YouTube e essa família continue crescendo cada vez mais. Beleza? Para quem ainda não me conhece, quem está falando com vocês é o Cadu. E agora sim, sem mais enrolação, bora começar o nosso vídeo depois da vinheta. Bom pessoal, a planta de ingestão que a gente está fazendo é essa daqui, essa de uma vinheta enorme aqui atrás. Vou mostrá-la de perto em todos os detalhes, mas como vocês já podem ver aqui, ela está toda brotada. Foi feito um procedimento de transplante nela. Por que eu estou gravando esse vídeo aqui na rua? Eu estou gravando aqui na rua e não levei ela para o estúdio ou não trouxe ela mais aqui para baixo. Porque eu não quero ficar movimentando o vaso, eu não quero ficar movimentando a minha planta. Quanto menos eu movimentar a minha planta, mais rápido ela vai conseguir se reestabelecer o sistema radicular. Porque eu não vou ficar balançando com ela, entende? Eu não consegui amarrar essa planta no vaso. E mesmo quando a gente amarra uma planta no vaso, a gente não pode ficar balançando, mexendo. Esse é um dos pontos cruciais para a gente ter êxito e sucesso no procedimento de recuperação de uma planta pós um transplante. A gente tem que evitar ficar, leva a planta daqui, traz a planta para cá e por aí em diante. Segundo ponto, água. Tem que manter sempre bem hidratado. O carro foi a... esse procedimento que eu fiz aqui não vai fazer aí 30 dias, se eu não me engano. 30, 60 dias que eu fiz ele. Por que que ela já está toda brotada assim? Umidade, pessoal. Aqui no sul, depois que eu fiz esse procedimento de transplante, eu já estava de olho na previsão do tempo. Ia fazer uma frente fria de uma semana ali. Só que ficou uns 20 dias corrido chovendo. Então, claro que não chovendo direto. Dava a chuva, parava um pouco, voltava. Então essa umidade do ar, aliado à rega, borrifar a copa duas ou três vezes ao dia, sempre que possível, fez com que essa planta não desidratasse. Automaticamente ela já me mostrou a resposta imediata. Eu não perdi nenhum galho, nenhuma ramificação dela. Ela brotou em todos os lugares onde foi despolhado, mesmo tendo tido pouca raiz. Qual é a próxima coisa que ajuda bastante também nesse processo? Eu não vou mais podar essa planta. Agora que ela começou a brotar, eu não mexo nela por pelo menos seis meses a um ano. Por que isso? A gente precisa reestabelecer a raiz da nossa planta. Então o que acontece? Para desenvolver raiz, tem que desenvolver massa verde. Certo? Cresceu para cima, vai crescer para baixo. Aqui a mesma coisa. Eu vou deixar ela livre. Agora vai vir o inverno, ela vai entrar em dormência. Mas eu não vou mexer, não vou podar, não vou tirar nenhum broto dela. Simplesmente vou deixar ela desenvolver o que ela tiver para desenvolver. Consequentemente, com esse desenvolvimento dela da massa verde, eu vou ter a recuperação radicular, que é o que eu necessito para que a planta esteja saudável, para que na primavera do próximo ano eu comece um trabalho de aramação, poda e estruturação para o primeiro desenho ou design da nossa árvore. Como eu diria em espanhol, o primeiro dibujo de árvore. A gente vai montar aí. Primeiro então, precisa desenvolver. Ok? Espero que tenha dado para entender. Foi uma atualização rápida. Mas passando algumas dicas. Ah, e outra coisa. A questão da adubação. Tá? Agora quando der 90 dias aí, 90, 120 dias. Uns 3 meses após esse procedimento, a gente já pode mandar bala no adubo. Aqui no sul vai entrar o inverno. Eu não adubo. Mas, se você aí mora numa região mais central ali do Brasil, norte, nordeste, onde faz inverno, mas não fica tão frio a ponto de estacionar mesmo o crescimento das plantas. Porque aqui no sul, veio o inverno, a planta estaciona o crescimento e dali ela não sai. Agora já tem regiões onde vem o inverno, a planta dá uma leve estacionada. Por mais que não faça frio. A planta reconhece determinados meses do ano, onde ela reduz a atividade vegetal dela. Mas, mesmo assim, vai lá e faz um pouco de calor na região e a planta dispara. Nessas disparadas que ela dá, ela gasta energia e nutrientes que ela armazenou para fazer esse rebrote, esse crescimento imediato fora de época. Então, pode adubar o ano inteiro. Aqui no sul, eu não adubo no inverno. Mas, se quiser adubar também, não tem problema nenhum. Só tem que tomar muito cuidado para não acontecer uma coisa chamada condutividade elétrica. É um assunto amplo. Vou fazer uma aula completa sobre adubação e substrato. Agora que a gente tem a nossa lousa lá. Então, já preparem os cadernos que em breve vai sair essa aula aí. Mas, eu não vou adubar. Vou adubar só na primavera. Por isso que eu já, na hora que eu fiz o transplante também, eu botei um pouco de Thai Gold lá para ajudar a planta a absorver os nutrientes que estão no substrato através da simbiose, micorrisa com raiz. A microfauna ali, que de vida curta. E assim vai indo. Quem não viu o vídeo, o card vai estar aqui em cima. Corre lá e assiste. Vejo vocês na semana que vem com um vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Olha a saúde aí das brotações, pessoal. Show de bola! A copa dessa mulanvilha vai ser construída mais ou menos aqui assim, com um patamarzão em vários andares aqui. Um baita de um galho principal, dando um contrapeso justamente pela caída que essa planta tem para esse lado de cá. A gente tem um galho de contrapeso que equilibra o movimento dessa árvore. E mais ou menos por aqui assim, esse galho vai ser deixado aqui em cima para dar uma desenvolvida. Aqui a gente tem um mega de um pingo de ouro também, gigantão aí, que eu estou deixando ele descabelar um pouco. Fiz uma poda para dar um pouco de força para aquela rama lá atrás. E para essa daqui de baixo, ele sofreu um acidente ali e eu estou agora meio que fazendo uma fusão de novo com o ramo único veio vivo que essa árvore tem ainda, porque é bem velho. um pingo de ouro assim, uma duranta de respeito. E é isso aí, vejo vocês na semana que vem. Um abração.